E aí, trazendo novamente Foodgang, então deixa o like, se inscreve aí, pra nós conhecermos novos games todos os dias, bora jogar Tá, eu e a abóbora contra o arroz e a pizza, velho Tem um tempo ali, quem elimina mais o outro time dentro desse tempo é quem ganha a partida O maluco com a espada, ele tá tenso Por enquanto, tamo ganhando Sai arroz, me matou Ah, os caras tão perto de empatar agora Eles pulam demais, esses caras aí, velho, é difícil cortar eles O maluco só vem na espadada, ele me empatou Esse arroz, miserável E morri 6, 5 Toma aí, toma aí Cadê meu aliado, velho? Vai tirar o solo aqui Vai, pizzaiolo É isso, arrebentar uma pizza Tempo esgotado Na boca do brócoli E é isso aí, ganhamos Mais 5 troféus E é isso aí, ganhamos